E aí a a maneira que errou Ferrou! Ah, agora ferrou! Caralho, mano, eu tentei... Eu fui muito lerdo, velho, eu tentei enrolar, mas não deu tempo. Beleza? Vambora, galera. Vamo, galera, galera, galera. Vamo, galera, vamo, galera, vamo, galera. Um paradoxo do pretérito e perfeito complexo com a teoria da relatividade. Num momento crucial, sarro, soube saber que o sabia sabia supriar. E quem ama, afaga, falha os mafagafinhos com a mafagafiga doceira. Música Te falei que o pediato é o doutor responsável pela saúde dos pés. O zoista cuida dos olhos, o oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meio. Pois, pra mim, você é uma besta mitológica com cabelo bichain, parecida com a medusa. Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadratus cateto é igual a porra da hipotenusa. Você foi agora a coisa mais importante que aconteceu nesse momento até hoje em toda a minha vida. Um paradoxo pretérito e perfeito complexo com a teoria da relatividade. Num momento crucial, sabe saber que o sabia sabia supriar. E quem ama, afaga, falha os mafagafinhos com a mafagafiga doceira. Eu fundei a associação internacional de proteção, as formuletas do Afeganistão. Te provei por bem, mas sei que as meninas dos teus olhos não tem menstruação. Dar um prato e trigo pra dois tigas e ver os bichos brigando é legal que só... Pois, meus filhos vão deixar ficar na vida, se eles sempre se inscrevam de já. Vamos até aqui. Agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando. A canção está acabando e o Kraserbeck está baixando ali o volume. E você não entende nada mesmo porque quando você estiver em sua casa nesse momento a música vai estar baixinha. E você não vai entender nada nem porque eu estou falando esse monte de besteira aqui já que estou doendo. Porra, vamos parar com esse chapa já, rapaz. Vamos lá. Eu sou mais animais, estou doendo minha garganta. Eu tive que fazer a ligar com o vinagre e se eu tenho pena aqui dentro. Está fedido o ambiente, meu Deus, estou doente. Pelo amor de Deus, pare com esta porra. Ai mamãe, fodeu. Vamos lá. Ai. Hum. É. Hum. Hum. Tchau, tchau. 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 rapidão né, tudo bem que eu tava de mago também né, tinha ajuda tudo, mas dá pra você matar também. Eu achei que tem muito chefe nesse jogo aqui que são mais fáceis, que nem aquele Dragon Rider lá, é demais né, se ele cair no buraco lá e você matar ele é da hora. O rato é fácil, rato gigante lá, apesar de ter morrido nele, mas é bobeira minha, porque o rato não é difícil. O que eu tive dificuldade foi o perseguidor, o Pursui. Cara, o Pursui deu trabalho pra mim, até eu pegar a manha dele, pelo amor de Deus, morri muitas vezes nele. Não a primeira vez, é que a primeira vez dá pra você usar a balestra né, mas outras vezes, nossa senhora. Mas depois eu peguei a manha, tem que desviar bastante dele né, desviar bastante os ataques. Tu não achou não? Não são todos que são fáceis, ele tem alguns fáceis, que nesse Dragon Rider, que você pode esquivar e ele cair no buraco lá já era. A não ser jogo é DLC, eu não joguei DLC, jogo normal, jogo básico. O que mais? A aranha gigante lá eu achei que ia ter mais dificuldades, apesar de que a ajuda também facilita né. Você enfrentar o chefe sozinho, eu acho que deve ser muito mais trabalhoso né, mais difícil. A ajuda, acho que melhora bastante. É, tem chefe complicado sim, com certeza. Ser alone né, é na DLC né, tô ligado. DLC é foda. DLC é cruel cara. DLC acho que o Miyazaki guarda tudo pra DLC né. É, é outro Artórias na vida. E pelo amor de Deus, aquele Artórias lá não é chefe não mano, pelo amor de Deus. O cara chato viu. O Artórias eu passei raiva mano, se esse senhor alone for igual eu tô fudido. Dizem que o 3 também tem chefe difícil pra caramba né. Tem uns chefes embaçados no 3 né. Só que todo mundo fala que o 3 ele é mais rápido né, as coisas, a jogabilidade dele tá bem melhor né, que dos outros né. Caramba velho. Bom, na hora que acabar as letrinhas eu vou pra uma ajuda né. Não, Supervisor Hidetaka Miyazaki. Ele foi só Supervisor, ele tava fazendo Bloodborne né. Que é outro jogaço também, que eu adorei Bloodborne cara, nossa. É outro jogo também que eu sofri bastante também, mas eu gostei. Bloodborne. Ainda falta, ainda falta DLC pra mim do Bloodborne ainda. Eu não comprei as DLCs do Bloodborne, preciso comprar ainda. Sacanagem as DLC vêm separadas cara. Preciso jogar as DLCs do Bloodborne. Deveria vir junto, igual no Dark Souls porra. Sony é sacana. Compreendo o link. Então, agora acho que se fosse de 2015. Caramba, faz tempo em. E ai. E ai.